Bom, a gente vem trabalhando na questão de inovação desde 2013, nós criamos uma área de P&D, pesquisa e desenvolvimento, mais voltado para tecnologia, isso em 2013. Gostamos da brincadeira, nesse momento fazemos somente inovações internas, era um internal innovation, em 2015 resolvemos ampliar um pouco esse processo, ir para o modelo de open innovation, e aí criamos a Oxigênio Aceleradora de Startups, desde então a gente já rodou 5 ciclos e acelerou 29 startups. Como é que funciona o programa, é um programa de aceleração de startups com 4 meses, são 2 momentos, 2 etapas, 2 etapas, a primeira etapa 4 meses no Brasil e 3 meses, a segunda etapa no Vale do Silício. A gente faz ali qualquer tipo de aceleração, desde que a startup tenha alguma sinergia com algum processo interno, ou algum produto, ou algum serviço da empresa. E aí E aí E aí Tchau.